Música Pensa um cara que ainda fez pra cachorro Mas pensa assim um cachorro pra lá de feliz É difícil ver o chão e a conclusão É um raro de ser ver Todo o que eu estou, não é uma copa do mundo No fim do segundo tempo da promulgação Deixa eu te sentir ver o chão e a conclusão É um raro de ser ver Eu paro pra dizer, para eu ser feliz, não É a minha, é a minha, é o meu Que na inteligente, sorrindo, pai, a minha paz Pensa no cara que não dá pra quem te trago Mas pensa no mundo contente que nem o saí Desde que eu te vi, parte da luz Entra a gente pra lá, eu tô com um monte de rio Todos contente que nem somos dois de chaleira A sala inteira bate no bobeiro no chão Desde que eu não vejo razão, a dor que sai do meu coração Como o rabo disse, eu paro pra dizer, para eu ser feliz Pra eu ser feliz, eu quero, eu quero ver E vai me pedir, de ser feliz, vai me atrapalhar Não, não, não sei se, eu paro pra dizer Para você ser feliz, eu quero, eu quero, eu quero ver E vai me pedir, de ser feliz, vai me atrapalhar Amém